Mano, mansão no Rio de Janeiro, mano. Ei, meu... E, boa, chega aí. Mano, o que foi isso aqui, velho? Não, vizinho não tem enchendo o saco. E aí, pai? Vizinho sem seu saco? Sem encher o saco, não é curtir de boa, pai. Sem vexame, sem estresse, ninguém lhe atrapalha. Sua cabeça fica com mimimi, que é bom no maior. Caraca, galera, sem mimimi, boa, eu tô as cariocas. Não devem vir, não, pô. Cara, imagina que a outra... Os cariocos, cês são lindos, velho. Cê tá doido. Os cariocos são embaçados, vai, cuidado. Qualquer coisa, manda direto aí que eu vou chamar de saco. Ah, é? Caraca, galera, pesado, mano. Então a gente tá na casa do PK, pesado. A gente vai entrar na negociação aí pra tentar, trazer algum projeto pra ele aqui, porque a gente tem uma... Não é uma fórmula mágica, né? Mas a gente tem já o... Como é que eu posso dizer? Fazer um mapa, né? Pra se construir algo no YouTube, né? Fizemos no Mansão do Rio de Janeiro, já estamos com 400 mil inscritos. Mansão Hype também já um milhão e pouquinho. Mansão Grey, a gente tirou o pé, mas mesmo assim tá com 400 mil. E por que não mansão no Rio de Janeiro? Porque pega a visão. O cara tá treinando, velho. Ele montou a academia pra ele aqui, ó. Pega a visão. Vixe, Mari, olha o golpe. Quem é mais golpista, assim? Quem é mais golpista? É o Rio de Janeiro ou as nordestinas? Boa pergunta, né? Mas eu acho que ainda perde para as novas linas. Tem pra você também? Eu não. Tentou me embebedar, ó. Né? Você que me embebedou, cara. Eu nada. Nem. Mas ainda foi o primeiro do Rio. Eu dormi, passei embalou. Foi o primeiro do Rio, aí. E aí, gostaram do Rio? Muito. É um secador, agora. É pra você caber o cabelo. Esqueci. Deixa que a raiz não trouxe, né? Não. Vou secar em raiz. E aí, acabou com a assoprana. O que foi? Olha aqui. Seu cabelo. É, aqui dá pra fora. Olha isso, galera. Meuzinho, tá pelado. Deixa eu ver. Ô, filha da puta. Tá pelado com essa tora, hein? Guarda essa merda, hein? Nem que aguenta, hein? Sai fora. Porra, filha da porra. Guarda essa merda aí. Aí morriu de cachaça. Liga pro seu seguidor que você faz mordar cachaça. Seu cachaça é papudinho, safado. Não, mas eu só gorfei um pouco. Não foi muito. Mas curtiu o Rio, pai? Pera, é pra uma recepção dessa, né, porra? Chegamos embrazando tudo. Chegou no ódio. A gente tem que pegar umas cariocas. Aí tem que ter cuidado. Você viu uma mina que te marcou um store, gato? Pera, já fui dar ideia, gato. Você viu? Pera aí. Não, eu fui dar um oi aqui, não dá ideia, não. Pera aí, pô. Deixa eu pegar o menino aí, pra lá. Não. Pegado. Vai. Vou te mostrar aqui. E aí, gostou do Rio, pai? E aí, tá ali? Que mensagem. Eu mandei mensagem pro Foz, hein, pai. Vai gostar, hein? E aí, pai? Vamos chegar na proposta. Vou pecar. Vou lançar a proposta, pai. Pecar o seguinte. Tô com o capitalzinho guardado. Em conta, em bancária. Vamos abrir a mansãozinha, mansãozinha, sabe? Queremos palace. Mas é só aqui, pai, já. Calma. E eu trago as moleque e tal. Faz uma resenhazinha, uma putariazinha saudável. Vamos lá, tu as ideias nele? Chega aqui, PK. Vem cá, PK, pra gente trocar ideia, pai. Chama ele as ideias. O que você vai fazer na sua vida é com... Puxa putinha, fala de verdade, né? Gostoso. Gosto uma longa. É o seguinte, a gente tem que meter na boca. Juntar aí você e o Turgur, aí os caras do momento. É abrir uma mansãozinha aqui, porra. Já era. Vamos abrir uma mansãozinha aqui no Rio de Janeiro. Mas qual projeto, pai? Tem que explicar, né, pai? Eu não sei nem projeto, não. Não entendo, não. Não entendo, não? Fala aí, você é do projeto aí. É o seguinte, pai. Aqui, a temperatura da casa vai ser o seguinte. Embaixo, mulheres. Não vou andar de cima, mulheres também. E nós, no meio da... Explica pra galera aqui, da onde que veio o P.K. delas, pai? Da onde que surgiu isso? Porque todo mundo só vê lá um insta... Porque o bicho é comedor, porra. É não, porra? P.K. delas remete a todas as mulheres, linda, né, mano? É verdade, é todas elas, né? Todas elas, porra. A gente é putífero de verdade, ó. A gente trata bem, leva pra almoçar, faz carinho, faz massagem. A gente faz, entendeu? A gente trata a mulher como ela deve ser tratada. Você acha que você pegou mais uma que ele? Mas tem uns que preferem na hora do prazer, na hora do sexo. Tem uns que preferem na hora do sexo, né? Tem uns que preferem mais carinho. A gente tá tendo o que ela quer. Eu fiquei sabendo que tu guarda de uma chupadinha debaixo do saco, a merda. Mostrou a hora, pai. Aí você pegou no meu... Trouxe o relógio dele. Aí você pegou no meu ponto fraco. É bom uma chupadinha assim, né? Porra, no anel. No anel, porra, entendeu? Não quero colocar não, porra. Chupadinha lá. Não, quase lá. Quase lá, quase lá. Isso aí é o auge do prazer, pô. Do capim melado, pô. Do capim melado, é. Entendeu? Mas e aí, pai? O resumo dos resumos. Vamos montar um projeto aqui no Rio de Janeiro. Rapaziada. Pai, o que você mostrou ontem aqui? Você já viu em algum lugar? O que aconteceu aí? Rapaziada, inédito. Esquece de falar. Tem moral no Rio, hein? Tem moral no Rio. O homem realmente é putífero. É putífero de verdade, pô. Pra tomar uma água, sai uma mulher de dentro, pô. Putífero. Tá com uma gota serena, não tá uma mulher essa, pô. A gente é putífero, mostra aí, ó. Magrinho, fibra ótica. Magrinho, desnutrido, estrutura fissural, metálica. Taco, tacuzão de lado, virado pra... Virado pra esquerda, aquele melzinho. Fazer um coisa de frente, pô. A gente não tem a beleza que elas procuram, mas a gente tem um instrumento de trabalho que elas merecem, pô. Exatamente, pô. A gente é meio esquisito. Qual é, mané? Faz parte, mas sabe da... Foi abrir a geladeira, o que que deu? Porra, a coisa pra ganhar uma mulher dentro, pô. Não tem, não, pô. Não tem gostinha, não, pô. Cara, tanta mulher que chegou cinco ali que ele nem conhecia, pô. É, mó loucura, velho. Ele perguntou pro administrador, ô, quem é essa mina aí? Pô, mano encostar. Se for mulher, mano encostar, pô. De perreco, a vida já tá cheia de perreco. Já tá cheia de historinha, esquece. Mas você tem algum projeto desse na mente, pô? Porque essa casa que você falou já tem um ano, o projeto sempre foi ter uma mansão pra gerar entretenimento. Foi isso, pô? É, pra gerar entretenimento e mostrar o conteúdo dia a dia, né? Como é que é a vida desse putífero? Então não adianta botar uma maquiagem em cima, né, pô? Tem que mostrar que realmente nós somos. Tem que mostrar a nossa realidade, né, irmão? E por que em um ano de ideia, pô, pegou a casa e ainda não botou em prática? Esperando o teu guru, pô? Tô esperando o homem, né? Esperando o momento certo, né, pô? Tem que tá com o homem do lado, né? Tem que tá com o professor, né, pô? Não, mas é papo reto, mano. Tem que tá com o homem pra fazer o projeto acontecer. Eu acho que, mano, eu vi muito pouco. Quem tem de emoção é ele, pô. O que que tu achou, mano? Eu quero saber de você. Dá seu depoimento agora. Fala você. Dá seu depoimento. Agora eu quero saber. Dá seu depoimento. Se junta, junta os dois. Dá o depoimento. Eu acho que... Fala, pai. Igual eu te falei hoje, né? Eu dei um papo pra ele, que eu sempre falo no meu Telegram, né? Que a gente tá ao lado de pessoas que querem o mesmo objetivo, tá ao lado de pessoas que querem... Que tem a mesma sede, né? A mesma fome. Falei pra ele... Quando eu falei pra tu pra eliminar os amigos que não te agregam, te doeu essa parte? Eu acho que não, tá maluco, mano. Então é isso, é o tipo de pessoas que eu quero ao meu lado. Que às vezes precisa ouvir alguma coisa, afirma, me ajuda. Então, eu vou mudar tua vida, pai. Digitalmente no YouTube. Tem que estar com pessoas que realmente querem o nosso bem, né, pô? Vai botar pra fuder a guarda e rapaziada. Vai ver o projeto, eu já estudei toda... Ele nem viu, mas ele conversando comigo, eu já estudei todo. O moleque é desenrolado. Ele é, pô. E ele se limitou um bom tempo, pai. Eu sou como fã, tô falando agora, ali na rede social, chamada Instagram. Aham. Qual que é o nosso projeto, a União? Levar você pro YouTube, pai. Lógico, com certeza. Migrar isso pro YouTube, pai. No YouTube, x-vídeo também, a gente faz a participação. Mas eu quero ver sua moral amanhã. Amanhã... Amanhã eu e tu, no meio da favela. Esquece, amanhã nós vamos estar lá. Entregar o chute de bui na camisa, mas eu quero ver a moral, pai. Amanhã é meu aniversário, meu aniversário é amanhã, quem vai ganhar o presente é vocês. Vocês estão vendo a gente gravar hoje? Amanhã vocês vão ver a repercussão que a gente vai estar lá na Rocinha, entregando as blusas do homem. Entendeu? Esquece que o próximo projeto que tá vindo... E se eu falar pra tu que daqui a uma semana seu canal tá criado, pai? Eu tive uma ideia já na tua vida, você nem viu, pai. Vamos lá, filho. Tô pronto, pai. Só me tem... Marcha, bebê, na boneca. Tem potencial, pai? Hã? Para na boneca. Você é um... Um cara... Ele é um cara... Tu tem quantos anos de pecado? Tem quantos anos? Eu tenho 2.7 turbo. É 2.7 turbo. Magrinho, microfibra. Se enrolar. Esse 10 diesel, todo de papel neutral, hein? Bom de dar, aguarde tomar um brinco tia. Hoje, no Rio de Janeiro, quem é o influenciador mais forte? Sem ser músico, pai. O que você acha? Foram os artistas, não. Você tá falando realmente que tem um canal no YouTube? Não, no Rio, pai. No Rio, aqui? No Rio. Carioca. No Rio, acho que... Tem o Gui Polêmico, tem o... Não, tem o Nego da BL. Tem o Gui Polêmico da BL. Tem o... Tem o Rony Oliveira. O Gui Rony. Tem o Rony. Tem o Rony Oliveira, é. Aquele que fica, tipo... Mas ali no Instagram... Tem o Rony Oliveira também, que é muito bom, né? O Rony é muito forte. Aquele que faz as reflexões. E além de tudo, mano, é. O Rony Oliveira, ele passa mensagens também como a gente, né? Mas o resumo, pai. Já manda um fuzil pra eles vindo na inauguração do seu canal. Já pode chamar. Aí, rapaziada, vocês estão todos convidados. Vem, por gentileza. E não aceito não, pai. Não, os caras estão ligados que eles vão pular aqui dentro pra nós fazer a bagunça. Alô, Gui Polêmico, o Rony Oliveira, todos os amigos aí, só colar. Esqueça. Esqueça. Brase do trem. Não, Iá. Eu sou o Maromba. Vou passar pra você o seu trono. Só pra perguntar, pai. Tu nasceu como empresário e depois se tornou artista? Qual foi a ideia? Então, na verdade, no bagulho, eu comecei como empresário do Maneirinho, só sete anos atrás. Agencia a carreira dele durante sete anos. Depois de eu ter visto tudo esse game aí, ter aprendido tudo. Como é que começou a cantar? Não, eu vim como DJ. Acertei minha primeira música com ele. Papo reto. Já te falei que eu não curto a dúvida. Tem um vídeo no canal, galera. Deixa-se levar. Vou falar de novo. Você que produziu? Amiga fofoquei. Eu não produziu, não. Mas eu interpretei lá como DJ que eu tinha um produtor. Galera, eu sou muito transparente, tá? Eu não produzi, mas ajudei a estourar a música. Vim como DJ no bagulho. Depois, eu acho que artista, você tem que se sentir à vontade pra ser o que você quiser. Eu sou DJ, cantor, influencer. Você é o que você quiser. Jogador transador também. Não, Iá. Comedor nato, pô. É putífero. E é um empresário, aí, pô. Vem um pouco a gente pra atuar aí, pô. E aí? É, agora tu tá fudido, xe. Até um melzinho por semana. Aqui não tem concorrência pra um cara não, né, pô? Tá claro. Cara tatuado, a cara do enquadro. Do jeito que elas gostam. Esquece, nós vamos se juntar pra fazer a verdadeira. Esquece, nós vamos, nós vamos. Imagina dois putíferos juntos. Juntos, pai. A gente tem que penetrar juntos. Faltou o Bruno aqui, hein, pai? Esquece. O Bruno. Aí tem eternado fudentórico de vez. Aí já era, aí fudeu, filho. Tamo junto. Mas eu quero saber, pai, uma proposta. Semana que vem eu ia comprar uma passagem pra ir pro Nordeste. Não vou mais. Esquece. Eu posso trazer dez mulheres pro Rio de Janeiro? Tá convidado. Já tá mais que certo. Ô, pergunta bicho da peste. Da mansão maromba. Vou trazer a mansão maromba inteira. Mas em casa você não leva dez mulheres, só leva um buruinho. Combinado é o seguinte, quarta-feira eu vou tá lá em São Paulo, vou lá conhecer a mansão maromba em São Paulo. Quinto eu venho junto, pai. Aí quando a gente voltar, a gente já vai voltar junto com tudo esquematizado. Esquece. E tu vai tá na onde nessa treta toda? Rapaz, eu não sei não, né? Eu ia embora, mas vai ter mulher no meio e eu tenho que ficar. Eu sou putifero nato. Putifero de merda. Um coiote magro. No último, na última regulagem do biquíni. Pai, hoje você tem um desafio grande, pai. O próximo vídeo. Analisar o shape da nordestina ali. Cadê ela? Tá vindo. Cadê ela? Ó, Raíssa. Tá de biquíni? Tá de biquíni? Tô. Vem cá. Ah, vai marido.